É importante salientar que este aumento de 50% foi encaminhado o ano passado e nós não colocamos em votação. E agora não tem como não colocá-lo. E está quase terminando o ano e não houve mudança no projeto. Eu procurei o presidente do Tribunal de Justiça e o presidente do Tribunal de Justiça está disposto a conversar sobre uma possível diminuição do reajuste. Nós já conseguimos um avanço nas custas cartoriais. Está tendo aumento apenas da inflação dos últimos três anos que não teve reajuste. No reajuste que nós não colocamos no ano passado, tinha aumentos abusivos de até 300%. Agora foi um aumento linear de 11,45% se não estiver equivocado. Então, já houve o bom senso do Poder Judiciário através do presidente e hoje eu procurei o presidente porque eu tenho que dar andamento ao projeto Funrejus, que está parado daqui a um ano e pedir para ele para que a gente tenha uma conversa porque a maioria dos deputados consideram abusivo esse aumento. O senhor acha que pesa no bolso do empresariado, da própria população que precisa das custas cartorárias que paga? Pesa demais. Quem não faz uma escritura e não vai pagar o Funrejus? Então, se nós permitirmos um aumento de 50%, nós vamos estar mexendo com milhares de paranaenses. Nós já ganhamos um ano, isso é importante salientar. Ganhamos um ano em não colocando esse projeto. Agora, eu também não posso segurar na gaveta um projeto dois anos. Eu tenho que colocar em apreciação para os senhores deputados. Agora, mediante a boa vontade do presidente, eu acho que segunda-feira nós vamos encontrar um ponto intermediário e aí uma nova mensagem que venha com um aumento plausível para que possa ser votado. Nós temos um concurso de redações em todas as escolas do Paraná falando sobre o legislativo e sobre a democracia. Temos também, vamos fazer um evento aqui com a presença de todos os municípios do Paraná, com as suas devidas bandeiras. Ser um dia paranaense aqui, com prefeitos, vereadores, bandeiras dos municípios. Ser algo que fique marcado na história, os 160 anos do Poder Legislativo. Não há, da minha parte, a intenção de colocar essa PEC este ano, porque nós vamos discutir algo no afogadilho. Isso não foi ainda votado pelo Congresso Nacional, foi para a Câmara, voltou para o Senado. Nós, a princípio, somos contra a emenda parlamentar, vocês sabem a péssima reputação que tem em emendas parlamentares. O Poder Legislativo do Paraná tem sido e tem dado exemplos para o Brasil em medidas de austeridade. Por que nós não darmos mais essa demonstração e não entrar nesse campo das emendas que geram tanta desconfiança?